Música Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Olá minha gente, tudo bem? Nós tivemos o caçar os ovos e agora nós vamos fazer um vídeo especial Para abrir esse Kinder Ovo aqui gigante, hein? Estou curiosa, quero saber o que tem aqui dentro As crianças também estão enlouquecidas Hoje também está sendo um dia especial Porque nós conseguimos alcançar mil inscritos, gente Nós começamos o canal no dia 12 de janeiro E agora, dia 9 de abril, já temos mais de mil inscritos Muito obrigada a cada um de vocês que fazem parte do nosso canal Nós estamos muito felizes Antes de abrir esse irmão, gente Já quero pedir para vocês darem aquele like e se inscreverem no canal Combinado? E chegou o grande momento, gente Vamos abrir? Vocês estão curiosos? Sim Deixa eu ver o que tem aqui Vou pegar uma tesoura Tem uma tesoura aqui ainda Estava amarrado na árvore Francisco, Francisco O que será que tem aqui dentro? Bombeiro Tem bombeiro? Sim Será que tem bombeiro? Ai, coelho Será que você conseguiu, coelho, comprar alguma coisa que seja de bombeiro? Vou botar aqui dentro Alguma coisa que seja de bombeiro? Ai, vamos tirar do ladinho Vamos tirar do ladinho Calma, calma Ai, deixou uma fita em rabuzinho Olha, está ficando Ai, 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 ai Aham, vou tirar, hein, gente É um balão gigante que tem aqui dentro Olha Não tem nada Eu acho que é só o balão, viu? Olha só Eu acho que é só o balão Tem sopresa dentro do balão? Eu acho que é só o balão que tem aqui dentro Não A única maneira de descobrir É a explodir no balão Explodir no balão? Vou puxar o balão pra fora Está secando Só que tirou o balão Ih, não tem nada Só o balão Ah, que pena o coelho enganou a gente, hein? Não sei Aham O coelho enganou a gente Calma aí, Faustinho Tem, tem, tem 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 Olha Isso Nossa O Falta Isso Tá entrando Tá Eita Nossa A gente pintou no balão Eita Entra, entra Entra Aí o domínio Pô Um domínio Olha, gente Eita Eita Vamos ver. Vai, Faustina. Tua vez. Entra aí. Entra. Entra. Eita. Olha, um punete do Edo. Que santa coisa. Tem mais coisa aí, Faustino? Pode. Você tá vivo? Você tá vivo aí dentro? Já crio. Está bem recheado. Pegou o trinco. Vamos ver ele. Pegou o vídeo game. Não para de vir coisa. Tá vivo aí dentro, Faustino? Vamos. Vou virar isso aqui pra lá. Acho que realmente acabou. Ainda que eu dei. Nossa, minha goleira. Salva a mamãe, gente. Socorro! Socorro! Ai! Ai, obrigada. Meu Deus do céu. Quem fez a coisa? Olha isso. Olha isso. Olha, mamãe. Já cobrindo. Eu tenho cobrindo. Já cobrindo também. Aham. Temos isso aqui que é fofinho. Olha isso aqui, ó. Ah, você aperta. E faz o gol aí. Como é que funciona isso? Eu nem sei. Hum, tem o tesouro aqui, papai. Pra me ajudar. Eu tenho um negócio aqui de contorremato. Olha só, gente. Veio o boneco de Lego. Meu Deus! Veio o caminhão bombeiro. Eu vou atirar em vocês. Eu vou atirar em vocês. Veio um também de guerra. Um tanque de guerra. Veio outro boneco. Olha só. Olha, mãe. Olha. Olha. Olha o joguinho. Aqui, ó. Nossa. E esse aqui é o joguinho também, olha. De peixinho. É, a gente tem que ver um. Olha o bombeiro. Mostra pra mãe vocês. Olha o joguinho. Olha o joguinho. Que legal, meu filho. Parabéns. Quer abrir algo, mamãe? Rápido, abre. Abre. Uau. Eita. Mami, um beijo. Vem, vem, vem. Quanta coisa. Tá montando o boneco Lego, filha? Sim, aqui tem umas instruções. Tem umas instruções? Sim, também. Aqui tem umas instruções. Olha, o helicóptero já tá pronto aqui, ó. Tem um helicóptero, ó. O que é isso, papai? Não sei. Papai que sabe montar. Eu não sei. Tem uns que vão pilha, hein, papai? Tem que colocar a pilha. Tem uns que vão pilha, hein, papai? Aqui, ó, que ele vai sozinho, ó. Tem esse também, que vem botar pilha. Tem um helicóptero. Eu vou comprar um helicóptero pra escola, do dia do brinquedo. Dia do brinquedo, você pode levar o brinquedo que você quiser. Pra você brincar com seus coleguinhas. Vou trazer um videogame. Uhum. Pode trazer um videogame pra jogar? Só no dia do brinquedo. Isso aqui é o brinquedo? Sim. Meio dentro do Kinder Ovo. Eu acho que esse helicóptero voa, hein. É voa, é voa. Aham. Ah, esse aqui, o robô sapinho, eu tô louca pra ver. Deve atender as sirenes. Ah! Tem um simbolo do videogame aqui. Tem o quê? O nosso videogame tem um simbolo aqui. Tem simbolo. Quadrado, triângulo, bolinha, X. Isso mesmo. Videogame é esse do peixinho, gente. Você gira. Ai, ai, ai. Vamos brincar com todos, hein. Olha, minha. O peixinho tá abrindo a boquinha, ó. Tem que girar toda a boquinha. O que é isso? Eu acho que isso tá aqui, perdendo aqui. Aham, isso aqui é legal. Olha. Quanta coisa legal. Ih, falhou. Isso aí é um peão. Uau, ele acende até luz. Ah, isso aí é o bedrind. Na mão, não dá pra botar na mão? Não dá pra botar no celular, mamãe. É, deixa eu ver do celular. Isso aí é o bedrind. Conheço essas coisas. Conhece, né, meu filho? Eu já vi lá no chão do micão. Você já viu que esse brilha? Porque aqui tá claro, mas ele brilha. É, ele brilha no escuro. Ele tem uma luzinha, porque tá claro aqui no sol. Vamos montar aqui o super-herói, girando. Ai, caiu. Muito legal, filha. Faz cosquinha. Você ficou com medo. É um caminho nervoso, né, filho? Olha, tem uma galanha. Olha o Francisco. Esse. Se o helicóptero não funcionou, a gente não testou o helicóptero ainda. O helicóptero não funciona. O papai já tentou o helicóptero aqui, né? Ele veio com defeito, eu acho. Vamos ver se vai dar certo esse helicóptero. Dá uma colinha. Ai, ai, ai. Pegou o óculos do papai. Vai quebrar o óculos do papai. Não. Meu Deus, que carro nervoso. Olha isso. Olha, eu tiro o óculos do papai, senão vai quebrar aqui. Meu Deus, que carro nervoso. Ele não para, gente. Ele encosta na parede, ele dá... Olha ali, ó. Ele vai bater e vira. Dá uma parede de novo. Minha nossa. Olha isso. Olha aí o Francisco. Continua a guerra, mãe. Continua. Continua a guerra. Ih, ele quer entrar de novo no ovo. Quer voltar pra casa. Agora vai dar. Será que vai dar, papai? Vamos. Não deu sorte, hein? Helicóptero, bota uma colinha na pecinha. Não, não. Não é colinha. O problema é isso aqui que é muito frouxo, ó. Duas horas e dois. Vamos testar, papai? Esse helicóptero aí? Ah, tem a mãe agora. Ah. Vai. Ai, só fui a hélice. Meu Deus, que surpresa. Caiu. Eu tive que fazer. Aham, faltava fazer como é a picolar, papai. É, vou botar uma colinha. Bota uma colinha. Vamos depois, nós voltamos. Que legal, gente. Muitos brinquedinhos legais. Gostei bastante. Kinder ovo gigante. Olha só como ficou o estado do Kinder ovo. Estruído? Lins Kinder ovos. Esse aqui é a cinza luz, ó. Esse aqui é a cinza luz, ó. Aham. Qual é, tia? A cinza luz. Ai, você que tem medo. Vai no pé. Ele bateu lá e ele tá com as ruas. Eu vou fazer uma brincadeira. Quem quer pego por ele, pede. Ah, é? Ah, é? Ai, você que tem medo. Fala aí, ele lá. Vamos ver se ele vai até a chave. Ó, o papai. Diz o papai que vai conseguir. Vamos ver. Ei, ficou baixinho. Tem que ser mais rápido, mais forte, papai. Vamos ver. Quero ver ele cair lá em cima do galpão do vizinho. Papai tá com vergonha. Olha, mãe. Olha. Vamos abrir? Pra ver o que tem dentro também? Aham, e veio brinquedo dentro. Hum, e veio brinquedo. Igual esse que não. Pode abrir também, filho. Abre. Hum, dá um pouquinho de chocolate. Eu tô com uma fome. Cara da coisa gostosa. Olha aí. Você também quer? Vai. Ai, quer abrir? Posso abrir? Olha só a mionesa. A miodeza. Ah, parece uma minhoca. Ah, é moçada. Olha a pulseirinha, filha. Olha o minho. Que bonitinho, filho. O papai tá montando. Tem outro, tem outro aqui. Pode ser igualzinho ou diferente. Banhanha, banhanha. Olha, tem uma banana na mão, Francisco. Não. É banana. É pistoleiro de banana. Pistoleiro de banana. Olha isso. Tá voando papel. Tem mais um aqui, ó. Mais um minho, ó. Vamos abrir. Caiu. Mais um, papai. Olha, diferente. Que bom, filho. Veio diferente. Com chapéu. E esse outro minho aqui, bonitinho, que veio. Dá pra fazer uma coleção, hein? Vários minhos. Nós temos dois minhos. Uma baleia grande. Um golfinho. Uma pulseirinha, né, filha? Muito legal. E aí, eu consegui. Consegui aqui. Olha aqui. Eu consegui. Parabéns, filho. Tudo isso eu acho que tá no aplicativo. Tem no aplicativo, né? Funcionou. Que derou. Gostaram, gente? Sim. Esse ovão? Ah, eu gostei muito desse ovão. Que legal. É, senta. Tem um monte de minqueta agora. Aham, vai, Brice. A minha tia, um monte de minqueta agora. Tem um monte agora. Mais ainda, né? É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós abrimos esse mega ovo, Kinder Ovo. E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Faça parte da família Fafafan. Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras. Beijos e tchau. Que tanto brinquedo, né, gente? Que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim.